Acerconews.net Chegou uma mensagem no meu celular Então eu fui ver O contato estava salvo como o meu ex Bebe, bebe Babaca, bandido, beberrão É como eu lembro de você Lembra do que fez comigo Agora vem com essa de linda, bebe Afinou E eu não quero mais você Só pra você saber Consegui te esquecer Afinando E eu não quero mais você, não Meu bem, eu não sou Segunda opção Como se não fosse nada Me manda mensagem com cara de pau Você não me faz bem O que eu tenho pra dizer É bye bye, tchau, tchau Afinando E eu não quero mais você Só pra você saber Consegui te esquecer Afinando E eu não quero mais você, não Meu bem, eu não sou Segunda opção Você gosta de me Gostra de farra, balada, cachaça Rapazes e mulher Você não me deu valor Fiz muito bem E ter metido Fiquei sabendo de você Com a bruninha A carlinha E nenhuma Te deu valor Quer voltar com a gatinha Aqui, mas a festinha Pra você Acabou Afinando Afinando E eu não quero mais você Só pra você saber Consegui te esquecer Afinando E eu não quero mais você, não Meu bem, eu não sou Segunda opção Afinando Afinando E eu não quero mais você, não Só pra você saber Consegui te esquecer Afinando E eu não quero mais você, não Meu bem, eu não sou Meu bem, eu não sou Segunda opção Afinando Afinando E eu não quero mais você, não Só pra você saber Consegui te esquecer Afinando Afinando E eu não quero mais você, não Só pra você saber Consegui te esquecer Afinando E eu não quero mais você, não Se você me der um mole Eu vou te agarrar Olha, eu não estou brincando Eu vou te agarrar Há muito tempo tô te admirando E a vontade que dá É de te agarrar De te agarrar De te agarrar O prazo de chamar pra um rolê De te agarrar E se quiser o convite está de pé Pra te agarrar O problema é se tiver mulher Aí não vai dar Pra te agarrar Pra te agarrar Pra te agarrar Fiz essa música aqui Pra tu escutar Vê se você fica de pé Eu vou te agarrar Já disse que se tu quiser eu quero Posso até casar Vamos se agarrar Se agarrar Se agarrar Tome quem eu também te quero Vamos se agarrar Acredita e eu tô falando sério Vamos se agarrar Tudo que eu tô te pedindo É pra gente ficar E se agarrar E se agarrar E se agarrar Menino, se você me der um mole Eu vou te agarrar Olha, eu estou brincando Eu vou te agarrar Há muito tempo tô te admirando E a vontade que dá É de te agarrar De te agarrar De te agarrar Tô vontade de chamar pra um rolê Pra te agarrar E se quiser o convite está de pé Pra te agarrar O problema é se tiver mulher Aí não vai dar Pra te agarrar Pra te agarrar Pra te agarrar Tô vontade de chamar pra um rolê Fiz essa música aqui Pra tu escutar Vê se você fica esperto Eu vou te agarrar Já disse que se tu quiser eu quero Posso até casar Vamos se agarrar Se agarrar Se agarrar Tome quem eu também te quero Se agarrar Acredita e eu tô falando sério Se agarrar Tudo que eu tô te pedindo É pra gente ficar Se agarrar E se agarrar E se agarrar E se agarrar Há tanto tempo Que eu percebo Tá namorando Mas nem fica comigo Não me convida Mas pra jantar Cuidado pra eu não perder O interesse Eu posso te deixar ir Desistir, te deixar ir E se agarrar Perdi E não me escutou Eu implorei Só me esnobou E é tarde demais Nem pensei em querer Em voltar atrás Pode Pode Agora não Dá pra mudar não Meu erro foi te entregar O meu coração Você não soube cuidar Você não soube cuidar É tarde pra querer voltar Agora é hora de eu me amar Em primeiro lugar Pedi Pedi E não me escutou Eu implorei Só me esnobou É tarde demais Nem pensei em querer Em voltar atrás Pode Pode Eu tinha boas intenções Mas você só me esnobou Mas você só me magoou Mas agora eu sei Eu implorei Que você nunca me amou Perdi E não me escutou Eu implorei Só me esnobou É tarde demais É tarde demais Nem pensei em querer Em voltar atrás Pode Pode Faz um love 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 Só um lovezinho Love Love Só um lovezinho Love Love Só um lovezinho Amor Vem aqui Precisamos conversar É melhor parar É melhor parar Difícil pra mim Tem que terminar Mas é melhor parar É melhor parar Eu te amo muito Mas chegou ao fim O problema não estar em você Estar em mim Nossa história E eu não devia se acabar assim E pra nos despedir Faz um love Love Só um lovezinho Love Love Só um lovezinho Love Love Só um lovezinho Amor Faz um love Love Só um lovezinho Love Love Só um lovezinho Love Love Só um lovezinho, amor Difícil pra mim ter que terminar Mas é melhor parar Eu te amo muito, mas chegou ao fim O problema não estar em você, está em mim Nossa história não devia se acabar assim E pra nos despedir Faz um love, love, só um lovezinho Um love, love, só um lovezinho Um love, love, só um lovezinho, amor Faz um love, love, só um lovezinho Um love, love, só um lovezinho Um love, love, só um lovezinho, amor Depois de uma discussão sem fundamento Ele acabou com o nosso relacionamento De quase seis anos Zerou nossos planos Pegou as coisas dele e saiu porta fora Jogou tudo no carro e depois foi embora Jorando não voltar Me pediu pra nem te procurar Mas o amor que termina numa briga feia Quando a cabeça esfria a coisa se ajeita Ele me falou que não ia voltar, não Mas na primeira vez ele mandou a localização Ele me falou que não ia voltar, não Mas na primeira vez ele mandou a localização Tava esperando o som e eu abri o portão Depois de uma discussão sem fundamento Ele acabou com o nosso relacionamento De quase seis anos Zerou nossos planos Pegou as coisas dele e saiu porta fora Jogou tudo no carro e depois foi embora Jogou tudo no carro e depois foi embora Ele me falou que não ia voltar, não Mas o amor que termina numa briga feia Quando a cabeça esfria a coisa se ajeita Ele me falou que não ia voltar, não Mas na primeira vez ele mandou a localização Ele me falou que não ia voltar, não Mas na primeira vez ele mandou a localização Tava esperando o som e eu abri o portão Mas ele me falou que não ia voltar, não Mas na primeira vez ele mandou a localização Ele me falou que não ia voltar, não Mas na primeira vez ele mandou a localização Tava esperando o som e eu abri o portão Oh, 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 oh Obrigado.